Bolinho de carne moída assado Ingredientes 500 gramas de carne moída 2 dentes de alho amassados 1 cebola pequena picada 1 tomate picado 1 cenoura pequena ralada Cominho Sal Aveia em flocos finos Salsa picada Cebolinha picada Azeite, em uma bacia grande, adicione a carne moída, o alho picado, a cebola, o tomate e a cenoura. Misture bem. Tempere com cominho e sal. Acrescente um pouco de aveia em flocos para dar liga à massa. Salpique a salsa e a cebolinha picadas. Misture bem com as mãos até a massa ficar homogênea. Modele os bolinhos em formato redondo ou oval, parecido com um quibe. Unte uma assadeira com azeite ou forre com papel alumínio. Acomode os bolinhos na assadeira. Leve para assar no forno pré-aquecido em fogo médio. Retire depois de 25 minutos ou até dourar por cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.